Vereador Ornedo Neves, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zufa, presente. Obrigado. Presente a maioria absoluta dos senhores vereadores, como determina o parágrafo 2º do artigo 107 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que faça a matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 079, barra 2017, dispõe sobre programa de combate à pichação no município de Barioirida e outras providências. A Câmara Municipal de Barioirida decreta. Artigo 1. Fica instituído o programa de combate à pichação no município de Barioirida que visa o enfrentamento à poluição visual e à degradação paisagística, o atendimento do interesse público à ordenação da paisagem da cidade com respeito aos seus atributos históricos e culturais, bem como a promoção do conforto ambiental e da estética urbana do município. Artigo 2. Para fins de aplicação desta lei, considera-se ato de pichação, arriscar, desenhar, escrever, borrar, ou por outro meio, por cara a edificações públicas ou particulares, ou suas respectivas fachadas, equipamentos públicos, monumentos, ou coisas tombadas e elementos do mobiliário urbano. Artigo 3. Fica excluído do programa instituído por esta lei o grafite, definido como manifestação artiga nos termos da Lei Municipal nº 2.427, de 1º de outubro de 2015. Artigo 4. O ato de pichação constitui infração administrativa passiva de multa no valor de até 150 unidades ficais no município de Barioirida e Ofibes, independentemente das sanções penais cabíveis e da obrigação de indenizar os danos de ordem material e moral porventura ocasionados. Inciso 1. Se o ato for realizado em monumento ou bem tombado, a multa será de 300 unidades fiscais no município de Barioirida e Ofibes, além do ressarcimento das despesas de restauração do bem pichado. Inciso 2. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Artigo 5. Até o vencimento da multa, o responsável poderá firmar termo de compromisso de reparação da paisagem urbana, cujo integral comprimento afastará a incidência da multa prevista nessa lei e poderá abranger também a obrigação de indenizar os danos de ordem material e moral porventura ocasionados nos termos de decreto regulamentar. Inciso 1. O termo de compromisso de reparação de paisagem urbana fixará como contrapartida ao infrator, preferencialmente, a reparação do bem por ele pichado, ou a prestação de serviço em outras atividades de zeladoria urbana equivalente a critério do município, além de aderir a programa educativo destinado ao infrator de forma a incentivar o desenvolvimento da prática no grafite nos termos do decreto regulamentar. Inciso 2. A celebração do termo de compromisso de reparação da paisagem urbana não afastará a reincidência em caso de nova infração. Artigo 6. Os valores decorrentes das multas aplicadas no termo do artigo 3 dessa lei reverterão ao Fundo Municipal de Cultura de Barreria, criado pela Lei nº 2.384, de 15 de dezembro de 2014. Artigo 7. O ato de pichação poderá ser denunciado por meio da Central da Guarda Municipal de Barreria, diz que 153, ou por meio de outro canal disponibilizado pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 8. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 9. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 10. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Oagis Salisneber, 17 de agosto de 2017. Antônio Valdo Rio Gomes, Cascata. Vereador. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei nº 79, barra 2017, de autoria do vereador Cascata, que dispõe sobre programa de combate a pichação no município de Baruri e da outras providências. Em discussão, com a palavra, vereador Cascata. Obrigado. E aí Seu presidente, nobres pares, público presente, a imprensa Queria aqui cumprimentar Zé Pernambuco, da Rádio Nacional Não é isso, Zé Pernambuco? Regional, Rádio Regional, desculpa Cumprimentar o Guedes, comandante da Guarda Municipal No qual eu cumprimento a todos que acompanham Seu presidente, eu queria aqui falar Desse projeto de lei, programa de combate à pichação Do município de Barueri e de outras providências Eu queria aqui pedir o apoio do Nobres Pares Para a gente poder aprovar esse projeto, Reinaldo Um projeto onde vai vir de encontro a nossa população Da cidade de Barueri Uma cidade onde nós temos um prefeito que se preocupe E zela da nossa cidade, igual zela do seu lar E nós não pode, uma cidade igual ao Barueri Uma cidade bem estruturada Uma cidade com educação diferenciada das outras cidades A gente se dá o luxo, né, Tamorim? De ter ainda esse pessoal pinchando a nossa residência Os comércios da nossa cidade, pontos de ônibus, enfim Trazendo danos ao patrimônio público Por isso que eu fiz esse projeto Para a gente, junto com vocês aqui, aprovar esse projeto Para a gente poder ter uma cidade mais limpa Uma cidade mais bonita E sem falar que a pinchação é um crime ambiental Então eu queria pedir o apoio de todos vocês aqui Este mesmo vereador, na outra legislatura Fez um projeto de lei Onde nós aprovamos o grafite como uma arte Legal, fazer grafite é legal Agora fazer uma pinchação que nós vemos na nossa cidade É feio, é ridículo E traz prejuízo para a nossa cidade E para o nosso povo Nós deparamos com pessoas humildes, Neto Onde trabalham o ano todo Para poder pintar sua residência Ou pintar seu comércio E na noite seguinte os vândalos passam E acaba com aquilo É muito triste ver isso Tem a parte, excelência Obrigado pela parte, vereador Bom dia, presidente Mesa, diretora Legislativo Imprensa, internautas Primeiro eu cumprimentar aqui a todos vocês Que hoje abrilhantam a nossa sessão Ao Guedes Cumprimento a toda a guarda Vereador, parabéns pelo projeto de lei Ouvindo aí a necessidade de nossa cidade Isso é um absurdo mesmo Embora isso já seja crime, né? Você pichar, você Deteriorar qualquer bem público Ou patrimônio público Ou privado Mas intensifica, né? E dá notoriedade Para que seja cobrado com mais rigor Vereador, nossa excelência Mais uma vez acertou aí no projeto Tenho o apoio desse vereador E tenho certeza Certeza Que a nossa guarda Como muito atuante Vai coibir E vai complicar ainda mais Para que essas pessoas Que acabam com o nosso patrimônio Não só o público Mas o privado também Obrigado pela parte, vereador Parabéns pelo projeto Obrigado, Neto Amorim Eu queria aqui Falar que esse projeto Além de proibir A pichação no nosso município Vai ter multa Para aqueles que for pego Pichando Na nossa cidade Nós fixamos aqui Um preço de 150 unidades fiscais Do nosso município O FIBES Que dá em torno Mais de 4 mil reais E pela segunda vez Que esse cidadão For pego pelo mesmo ato Esse valor vai se multiplicar Então Eu queria pedir aqui Ao pessoal da guarda municipal As nossas autoridades Pedir à imprensa Que divulgue isso Pedir à comunicação Da prefeitura Que traga informativos Nos nossos jornais Na nossa mídia Para que possa Todos ficar bem informados E que nós possamos evitar Esse ato de violência Esse ato criminoso Que é o termo Da pichação Eu queria Mais uma vez aqui Pedir o apoio Dos novos pares Para que a gente possa sim Fazer Que nossa cidade Seja muito mais bonita Porque sem a pichação Nós vai ter uma cidade Limpa Uma cidade Sem crime ambiental Uma cidade Com educação E que sirva Os novos garotos A nova geração Já crescer Com essa cultura Sabendo que pichar É crime E em Barueri Esse projeto Sendo aprovado Aquele que for pego Vai ter prejuízo financeiro Meu muito obrigado Queria mais uma vez Aqui pedir à imprensa Pedir às redes sociais Para divulgar Esse projeto Para a gente Poder informar A todos aqueles Que querem cometer Atos Esses atos Em delitos Da nossa cidade Que fique esperto E que preste Bastante atenção Porque virou Caso de polícia E eu não tenho dúvida Que a nossa guarda Municipal Do jeito que Nossa cidade É monitorada Por câmaras Vai sim combater E combater Como fazer um combate Com frequência Para que nós Possa Ou Guedes Inibir Esses pichadores De vir fazer Arruaça Na nossa cidade Que faça o grafite Chico Que é um projeto É um projeto De lei Já aprovado E o grafite É arte Agora o picho É Danificar O nosso patrimônio Público E o patrimônio Dos munícipes De Barueri Queria que o presidente Convocasse Todos os novos Novos pares Para eles Virem aqui As suas mesas Aqui Para nós poder Estar votando Nesse projeto Muito obrigado Ainda em discussão Projeto de lei 7.9 De 2017 De autoria Do vereador Cascata Que dispõe Sobre o programa De combate A pichação No município De Barueri E da outras providências Com a palavra Vereador Zé Baiano Fazer um pagodinho aqui Fazer um pagodinho aqui Cuidado no promotor Ele te pega Bom dia A todos Fazer um pagodinho aqui É típico Da periferia Né Cascata Aí o bagulho Endói Bom dia Obrigado Presidente Parabéns Cascata Gostei também Pode contar Bom dia Rapaziada É tudo nosso Capricha nessa foto O vereador mais bonito Da Câmara Municipal de Barueri Aí Né Nani Tá ligado Aqui atrás Não Você tá lá fora Parabéns Cascata Acertou Encher A coisa Que um cidadão Que esses caras Não são cidadão Eles não Têm o direito De estragar Propriedade Que não é deles A propriedade For deles A casa For deles Eles podem fazer O que quiser Mas com as coisas Dos outros Eles não tem o direito Tem pessoas Chico Vilela Que espera O fim de ano Pra pegar o 13º Astério O pagamento Compra uma tinta Pra pintar sua casa Pinta o muro Pinta o seu salão Quando é no outro dia Tá tudo bagunçado O cara perdeu Ficou pior Do que o que tava Só pra vocês Terem uma ideia Seu presidente Esse dia Eu vi um carro Um Honda Um Honda branco Que coisa mais bonita Pinchado O cara Pinchou a lateral Do carro Eu acho Que aquele cara Acho que ele tirou o carro O carro Acho que dormia na rua Em algum estacionamento Aberto O cara Do lado direito Do carro O cara Pinchou O cara Daquele É que eu não tive A habilidade De olhar Da onde é aquele carro Mas eu vi Aquele embarureiro Eu acho que o cara Pegou o carro No estacionamento E saiu Pinchado do lado direito Acho que ele nem viu Um carro branco Coisa mais linda E eu falo pra vocês É admissível Não Não é admissível Não tem jeito Da pessoa estragar A propriedade dos outros O carro dos outros Tem que ser Tem que tomar Um corretivo mesmo E um corretivo bom Devia O cascato O pessoal recidente Tomaram uma cana Devia tomar uma cana Uma cana dura Porque ia querer gozar demais Com a cara do cidadão Coitado Às vezes faz até empréstimo Pra ajeitar Pra pintar Pra rebocar seu muro E o cretino vai lá E bagunça Tem bastante cascata Cidadão desse tipo Que de dia Ele faz coisa bonita Faz grafite À noite ele entra No meio dos vandos E faz a mesma coisa E você sabe que é assim Não tirando os méritos Dos grafiteiros Mas tem grafiteiro Que durante o dia Ele faz o grafite À noite ele se Se enfia no meio Do pichador E faz a mesma coisa Vamos ver Depois desse projeto Aí cascata Vamos ver se O prefeito Sancione e publica Vai vir a lei E vamos contar muito Com o apoio de vocês Obrigado pela presença Pessoal da Guarda Municipal E obrigado pela presença De vocês todos também Vamos contar com vocês É lógico E vocês que estão 24 horas Nas ruas E não vai ser difícil De vocês Se deparar Com esse vandalesmo Vamos ver também O pessoal da polícia militar O pessoal da polícia civil Guarda de patrimônio Os guardas de patrimônio Eles ficam A noite toda Acordados E eles veem Quem vai pintar O muro da escola Né? Quem vai pintar O muro da escola Eles veem Os que estão pintando A casa dos vizinhos Da escola Até eles Podem nos ajudar Até eu Se eu passar E ver o cara Pichando Eu paro Meu carro do lado E chamo vocês Tem o cara De falar assim Vou parar Meu carro aqui E vou chamar A guarda Tá? E se eles Começarem com muita graça Eu seguro eles De qualquer jeito Até a polícia chegar Porque é muita safadeza É muita safadeza O cara Pra ter uma casa Bonita Gasta muito E eles não Têm o direito De sacanear As pessoas de bem É só isso Que eu tinha que fazer Se eu falasse Para o presidente Obrigado pela atenção Cascata Pode contar comigo E vamos contar Com todo mundo Porque tem cara Que vê o pichador Pichando a casa Do vizinho Tem pessoas Que vê os caras Pichando a casa Do vizinho Não é na casa dele Ele não tá nem aí Não é verdade? Tem que chamar Polícia Guarda Estão pichando A casa do meu vizinho Que a próxima é dele Tem que ajudar Se não ajudar Vai ficar difícil A gente procura Fazer as coisas Mas infelizmente Não temos tempo De fiscalizar E as pessoas No dia a dia Que tem condições De ajudar Eu tenho certeza Que vai nos ajudar A muito Velho Pio aí Saudações palmeirense Fala mineiro Fala aí palmeirense Seu presidente Pegamos o time Feminino E deu uma surra Pegamos o time Feminino Rapaz Mas foi uma surra Grande demais Obrigado pela atenção Desculpa Desculpa Meus amigos São Paulinos Mas deu nós Deu palmeira Na cabeça Eugênia A coisa mais fácil Que tem É jogar Conta aqui Feminino É bom demais Desculpa Brincadeira Obrigado Ter atenção E ajude nós Guarda Municipal Ajuda nós Aí Certo Que nós fazemos a lei Mas vocês nos ajudando Fica mais fácil Obrigado Aí desculpa Brincadeira Que Deus ajude Todo mundo Ainda em discussão Projeto de lei Número 79 2017 Que dispõe Sobre programa De combate A pichação No município De Baruerida Outras providências De autoria Do novo vereador Cascata Não havendo mais Vereador Que queiram discutir O projeto Em votação A votação Ela é simbólica O coro é de maioria Simples Os vereadores Que forem favorável Permaneçam como estão E os contaram Os queiram se manifestar Aprovado A diretoria Aprovada em única discussão E votação A secretaria legislativa Para encaminhar Ao prefeito Para sancionar Promugar E publicar Solicito Pois não Vereador Presidente Mais uma vez Aqui Cumprimentar A imprensa O público Novos pares Agradecer Os vereadores Pela compreensão E pode contar Sempre com esse Vereador aqui E falar pra vocês Que a gente É só o autor Do projeto Mas é todos nós Que votamos Então sinta todos Sinta todos A vontade Como dono Do projeto Até porque Se vocês não votam O projeto Não era aprovado E mais uma vez Aqui Comandante Guedes Ali Com toda a competência Da nossa Guarda Municipal Todas as autoridades Vamos fazer Uma força tarefa Uma corrente positiva Para nós Fazer Da nossa Barueri Uma cidade limpa Uma cidade Sem pichação Também queria aqui Pedir ao pessoal Da imprensa Que nos acompanhe Que divulgue Esse projeto Divulgue Esse projeto Até pra que Os pichadores Possam Ficar atentos E saber Que em Barueri Pichação Agora é crime E dá multa E a multa Ela pode chegar A 4.500 reais A primeira vez Na segunda Ela pode estar Se motriplicando Obrigado Que todos Tenham um ótimo dia Solicito O secretário Wilson Zulfa Que dê continuidade A leitura da matéria Por gentileza Projeto de lei Número 80 Barra 2017 Põe sobre Denominação oficial Da Secretaria Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência A Câmara Municipal De Barueri Decreta Artigo 1 Passa A Secretaria Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência Localizada Na rua Vereadores Aias Pereira Solto Número 175 Jardim Belval Barueri São Paulo A denominar-se Oficialmente Secretaria Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência Vereadores Aias Pereira Solto Artigo 2 As despesas Decorrentes Com a execução Desta lei Correrão Por conta Das dotações Orçamentárias Próprias Suplementadas Se necessário Artigo 3 Esta lei Entra em vigor Na data Da sua Publicação Artigo 4 Revogam-se As disposições Em contrário Plenário Vereador Oagir Salis Nemer 21 de agosto De 2017 Reinaldo Campos Vereador Por contar com os pareceres favoráveis das comissões Coloco em discussão o projeto de lei nº 80 de 2017 De autoria do vereador Reinaldo Campos Que dispõe sobre a denominação oficial da Secretaria dos Direitos da Pessoa Com Deficiência Em discussão Pois não vereador Tem a palavra Senhor presidente Membros da mesa diretora Nobres edis Público presente Internautas A todos que nos assistem Pela TV Câmara Nós estivemos No dia 18 De agosto Ou deste mês Comemorando sete anos Da Secretaria dos Direitos da Pessoa Com Deficiência E vimos O trabalho que está sendo realizado pelo professor Carlinhos Que tem feito um excelente trabalho ali Nessa Secretaria E o nosso prefeito Conversando com alguns vereadores Sugeriu para que Aquela Secretaria Tivesse o nome então Desde que já foi vereador Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência Vereador Isaías Pereira Souto O porquê O Isaías Ou o vereador Isaías Na época Ele foi um visionário Ele foi um dos fundadores da PAI Foi vereador Foi vereador por dois mandatos Juntamente com o nosso prefeito Rubens Furlan E ele tem também Um filho Que tem o síndrome de Down E essa criança Ela sempre foi tratada Ali nessa Secretaria Desde então Em abril de 1963 Nasceu seu filho Naor Com uma síndrome Pouco conhecida na época Síndrome de Down Que não foi diagnosticada Logo que ele nasceu Porém meses depois Foram avisados pelo médico Sobre essa síndrome E que a criança morreria Antes da primeira infância Dessa forma Ele e Isaías Foi em busca de inovação E fundou a primeira A PAI da região Pois a primeira no Brasil Foi fundada em 1955 Nunca abandonando A luta pelas pessoas com deficiência Elegeu-se vereador Pela primeira vez Em 1972 E por mais dois mandatos Por mais dois mandatos Fez grandes amigos e parceiros No caminho Como então Vereador na época Rubens Furlan Que a todo tempo Apoiou a criação Da primeira escola Especial Da região Isaías Pereira Souto Faleceu no dia 13 de maio De 1991 Hoje Seu filho Naor Está com 53 anos Muito bem cuidado Pela sua viúva Maria Gonçalves Souto Hoje Com 80 anos E até hoje Ele frequenta O espaço Da secretaria De deficientes De pessoas Com deficiência Antiga escola especial Onde o espaço Está sendo cuidado Com muito carinho Pelo atual prefeito Rubens Furlan Dessa forma Colocar no espaço O nome do vereador Isaías Pereira Souto É uma forma De honrá-lo Pelo trabalho Que realizou Em prol Da pessoa Com deficiência Seu desejo De ver uma barulha Tão grande Quando São Paulo Foi concretizado Pois hoje A nossa cidade Está entre as maiores Rendas E melhores Lugares Para se viver Em São Paulo Pois não tem a parte Muito obrigado Para parte Novo vereador Quero aqui Exaltar o meu conhecimento O meu carinho Em vida Pelo companheiro Vereador Que foi Dessa casa Senhor Isaías Uma pessoa humilde Uma pessoa simples Uma pessoa Que das vezes Quando assim O buscava Sempre tinha assim O apoio Daquele companheiro Que foi também Presidente Da sociedade Amigos De bairro Do Jardim Belval Um dos fundadores Daquela entidade E o senhor Isaías Para mim Foi uma pessoa Muito humilde Um evangélico Diga-se passagem Um protestante Que sempre se preocupou Com a causa social E quero crer em Deus Também Que aquela escola Especial Também chegou Se não pude a memória Chegou a levar O nome dele também Do vereador Isaías Solto Que para mim Eu tive o privilégio De conhecê-lo Que eu cheguei Nos anos Nos meados De 83 Para 84 Em Baruri Era então ainda Furlan Prefeito No seu primeiro mandato E Isaías Luta Com o menor Com crianças Que eu agregava E precisava Muitas vezes De um abrigo E Quando precisava De um parecer Para internar Uma criança Ou Num asilo Ou melhor Num abrigo De menor Numa casa Tinha Tinha que Ter o parecer Da APAE E essa APAE Só existia Na cidade de Osasco Ali no lago São João Batista Que me lembro Que muitas vezes Eu ia para lá E o companheiro Isaías Souto Me ajudava Eu também Que era uma pessoa Que tinha muita influência Então a APAE De Baruri Existe hoje Graças a uma luta De Isaías Souto Uma luta Desse vereador Jânio Também Que na ocasião Nem vereador Ainda era Mas já lutava Para trazer Essa APAE Para cá Que nós sabíamos Da necessidade Que era E que Deus te ilumine Novo vereador Pela sua iniciativa Meus parabéns Porque está em boas mãos Com a secretaria No dia de hoje E ficará muito mais linda ainda Elevando assim O nome do nosso companheiro E querido Eternamente vereador Isaías Souto Quero que aproveitar o ensejo Para agradecer A Guarda Municipal Pela sua presença No sábado Lá a Guarda Imperial Este final de semana Onde tivemos lá Um grande evento E lá estiveram A secretária A doutora Regina Juntamente com a sua corporação E mais uma vez Se colocar de frontidão Aquela comunidade O nosso Muito obrigado Deus abençoe O vereador Obrigado Pois não tem a parte Vereador Fabio Obrigado Vereador Reinaldo Bom dia a todos Presidente Quero saudar A todos aqui Imprensa Público presente Também registrar Seu presidente aqui Nosso sempre vereador Dessa casa Saulo Góes E nosso amigo Calegari Deixar registrado Nessa casa de leis A presença dos dois Vereador Reinaldo Esse é o tipo De propositura Que dá um pouquinho De dor de cotovelo Em nós Porque a vossa excelência Foi extremamente feliz Quando a vossa excelência Entrou com esse projeto Para dar o nome Da SDPD Com o vereador A qual você apresenta Dessa propositura Eu não tive o privilégio De conhecer essa pessoa Vereador Reinaldo Até porque Diferente de vossa excelência Que nasceu aqui Teve o privilégio De nascer aqui Eu fui adotado Por Barueri Mas São muitas as histórias Que a gente já ouviu Falar dele Inclusive agora Recentemente No último evento Que teve na SDPD Que é a Secretaria Da Pessoa com Deficiência O prefeito lá Publicamente Sugeriu que fosse dado O nome daquela secretaria Com a honraria Que vossa excelência Está dando hoje Então vossa excelência É uma pessoa abençoada Por isso que tem o nome Rei no começo Verdade Seja dita Muito feliz E ficamos Mais ainda felizes De poder participar Com vossa excelência Dessa Propositura Desse projeto de lei Essa importante secretaria Que é uma secretaria Hoje Que graças ao bom Deus Graças ao prefeito municipal Tem sido destaque Na nossa região Várias pessoas Das cidades vizinhas Querem vir aqui Porque a secretaria Ela está muito Bem formada Ela está dando Uma assistência especial E esse vereador Esse amigo Da cidade de Baruri Que muito fez Vereador Reinaldo E que foi o pioneiro O pai Dessa criança Podemos dizer assim Não é vereador Porque Há anos atrás Ele teve a visão Dessa necessidade Que tinha no município Então Vereador Reinaldo Para a gente É motivo de muita alegria Poder estar aqui Nessa legislatura E votar no seu projeto E saber Que lá Se eternizará O nome dele Com muita justiça E com muita sabedoria Que vossa excelência tem Parabéns Vereador Pela propositura Conte com o meu voto Se eu pudesse votar Mais que uma vez Votaria Vereador Parabéns É o que eu falei Para você Vereador Dá um pouquinho De dor O que eu estou vendo Aqui nos nobres pares Porque Vossa excelência Realmente veio para cá E com o olhar de águia Teve a visão E antes do prefeito Sugerir Vossa excelência Tinha feito Parabéns vereador Parabéns Pela brilhante carreira Que vossa excelência Tem feito nessa casa Obrigado Seja a parte Vereador Pois não A parte Vereador Bom dia a todos Presidente de exercício Fica bem nessa cadeira Viu Serginho Fica bem Pessoal da guarda Aí Em nome do Comandante Guedes Um abraço Amigo Saulo Góes Sempre vereador Aqui dessa casa Prendi bastante Com vossa excelência Viu Vereador É uma pena Que a gente não está Legislando juntos Tá Tenho maior consideração Pela vossa excelência É Rei É Esses projetos De De homenagem É Títulos de cidadão É Eu creio que São para pessoas Que realmente merecem Não pode ter O intuito político Não pode ter O intuito político E a vossa excelência Foi muito feliz Quando homenageou Essa Cidadão Que Prestou grande serviço Aí Para as pessoas Com deficiência Foi o O mentor Foi a pessoa Que iniciou Essa luta Na nossa cidade Então eu Eu voto a favor Do seu projeto Antecipadamente Vereador Porque não é um projeto Político Não é um projeto Que quer fazer Bandeira para partida Essas coisas É Então Tenho meu voto E tenho a minha admiração Pela sua sensibilidade Com a classe E aí Do As pessoas com deficiência Viu Parabéns vereador Obrigado Pois não Vereador Neto Amorim É a parte Obrigado pela parte Vereador Presidente Novos pares Público Público Imprensa Eternautas Novamente Ao nosso amigo Guedes E toda a sua Seu pessoal Não podia me furtar De falar também E parabenizar Vossa excelência Pelo belo projeto Eu Como integrante Apoiador Lutador Pela PAI É de grande Esquenificativa O que este Vereador O Isaías Trouxe Não só Pela PAI SBPM Mas sim Para as pessoas Que precisam O fundamento Da vida É passar Não passar Por ela em branco É fazer algo Pelo próximo E agradecer A Deus Hoje Um grande Privilégio Nosso E isso Compartilho Com vossa excelência Poder votar Esse projeto Que uma Homenagem Justa A este Vereador Que passou Por essa Casa E ajudou Tanto Essa cidade Parabéns Como dizem O nosso Nobre Vereador Fabião Chega a dar Um pouquinho De inveja Mas ficamos Orgulhoso Que no momento Justo E correto Aconteceu A homenagem E perfeita E vossa excelência Está de parabéns E antecipadamente Tem esse apoio Desse voto Desse vereador Parabéns Obrigado Vereador Neto Quero agradecer Também Aos demais Vereadores Que Fizeram uso Da palavra Vereador Jânio Vereador Alain Miranda Nosso líder De governo Vereador Fabião E O que o Vereador Jânio Citou O mesmo Ele teve Uma história Muito bonita Ele foi Um dos fundadores Além do Fundador Da PAI Ele foi O fundador Da Sociedade Amigo Jardim Belval Desde 1962 Então foi uma pessoa Que muito contribuiu Para o bem social Posso assim Dizer Com certeza Para com o nosso município Para com a nossa cidade Porque hoje A secretaria Da pessoa Com deficiência Ela não só serve Ela está instalada No bairro Jardim Belval Mas ela serve A todos os bairros Ou melhor Todo o nosso município Eu tenho a honra De conhecer A sua esposa Que coopera Lá conosco Na igreja Uma senhora De 80 anos Dona Maria Souto E É uma honra Ter a honraria Por parte Dos nobres Edis De estar apresentando Esse projeto Projeto até Que foi sugerido Pelo executivo E os nobres pares Que ali estiveram No dia do aniversário Da secretaria De deficientes Nos honrou Para que nós Então pudéssemos Aqui Estar manifestando Esse projeto Peço O apoio De todos Os nobres Edis E quero nessa oportunidade Cumprimentar Também o comandante Guedes No qual Cumprimento Toda a guarda Municipal Parabenizá-lo Pelo eficiente Serviço Prestado ao nosso Município Estão de parabéns Bem como a nossa Secretária Bem como a nossa Secretária Doutora Regina Que se cercou De pessoas Competentes De pessoas Que gostam Do que faz Porque uma coisa É você fazer Quando você gosta Outra coisa É você fazer E não dá muita importância Aí o serviço Não sai bom Mas a doutora Regina Está de parabéns Por estar cercada De pessoas Competentes E isso eu estendo Não só a guarda Municipal Como a Demutran Né? Os agentes De trânsito Como a defesa Civil Porque são Todas uma Corporação E o município Ele só avança Quando há Uma unidade Então esta unidade Entre A Demutran Entre a guarda Municipal Entre a defesa Civil Faz com que O nosso município Crença E o município Crescendo Obviamente Vai servir Para o bem De todos Eu quero agradecer Este momento Que me foi dado Para fazer Lula da palavra E pedir O apoio Dos nobres E diz Deus abençoe A todos Muito obrigado Presidente Parabéns Reinaldo Com muita tranquilidade Calma Uma bela homenagem Parabéns mesmo Ainda em discussão O projeto De lei 80 De 2017 Pois não Com a palavra Vereador Jânio Eu já ia dar Por Encerrada A discussão Que O reverendo E pastor Bernaldo E vereador Já Falou de Tudo Sobre a pessoa Isaia Mas eu Não poderia deixar De deixar Tinha Eu agora Lembrar de uma passagem Muito bonita Do então Em memória Internamente Vereador Isaías Ele Foi um dos maiores Mentor Desse vereador Eu me lembro Da minha luta Que foi Para poder Criar Sociedade Amigos De bairro Do Parque Imperial Ele Foi uma pessoa Que Me auxiliou Bastante Me ajudou Um baixinho Mas era um baixinho De alma Alma branca Pensa num homem bom Pessoa De um Eu me lembro Que Alguma das vezes Eu precisava dele Ele me ajudava Até mesmo Me auxiliava Em As condições Financeiras Para poder voltar Para o meu bairro Para o Imperial Que eu nem Sequer eu tinha Muitas vezes Dinheiro Para poder Para poder ir embora Para o meu bairro Ele Vereador E o amigo Por que não dizer Isaías Souto Sempre me ajudava Sempre estava ali De prontidão Ajudando Esse vereador E dizia em palavras Que admirava Muito a minha luta Em prol daquele bairro Em prol do bairro Parque Imperial E ali Sempre humildemente Me ajudando Então eu sou muito grato Eu quando eu vi aqui O nome dessa secretaria Que ia levar o nome dele Eu fiquei Exongeado Confesso que eu tomei A liberdade Em uma época De levar De fazer um levantamento E apanhar o nome Daquela secretaria E o nome dele Mas eu tinha comigo Que ali já tinha uma escola Que era a escola especial Que levava o nome dele Mas Eu estou feliz Ao mesmo tempo Que está em boas mãos O projeto Ora sim Apresentado Nesta casa E que O prédio Realmente O prédio novo Atual da secretaria nova Não tem um nome Então Cadê o que O novo vereador Iluminado Aí Pelos anjos Com temor E sabedoria Adentrou com esse projeto De lei Que o senhor Isaías Souto Para mim Sempre foi E sempre será Em memória Foi um grande lutador Um grande amigo Como foi também assim O novo vereador Creus de Oliveira O incansável lutador O incansável guerreiro Que sempre esteve ali Nas fileiras Juntamente com Finado Também já em memória O companheiro Caetano Todos eles Os grandes lutadores Que foram pela comunidade Do Jardim Belval Quero aqui Em meu nome Em nome Dos meus filhos Em nome Do meu gabinete Da minha assessoria Em nome Da comunidade Do Parque Imperial Dizer o nosso muito obrigado Ao eterno E vereador E companheiro Veio de boa hora Está de parabéns Novo vereador E queria que eu Tenha liberdade De pedir pro novo vereador De ser o seu co-autor Nesse projeto Porque É pra mim Uma grande honra Foi pra mim Para se considerar Quase um segundo pai meu Nesse Imperial Nessa barreria Que quando eu conheci Como foi ele Como foi Juliette Alves Santos Pessoas que Jamais vou esquecer Em memória João dos Santos O bom baiano Parabéns novo vereador Parabéns de coração Deus te abençoe Ainda em discussão Projeto de lei Número 80 207 De autoria Do novo vereador Reinaldo Campos Não havendo mais Vereadores que queiram Discutir o projeto Em votação A votação é nominal O quórum é de dois terços Solicito a técnica Que prepare o painel O quórum é de dois terços Resultado a thank you Aprovado com 20 votos, com ausência do vereador Fabinho do Imperial. Aprovado em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para encaminhar ao Prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito ao secretário Wilson Zufa que continue a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 81, barro 2017. Se põe sobre, adote uma lixeira e dá outras providências. A Câmara Municipal de Mariori decreta. Artigo 1. Fica instituído o programa Adote Uma Lixeira, na qual o município poderá estabelecer parcerias com empresas privadas, entidades sociais ou pessoas físicas interessadas em financiar a instalação e manutenção de lixeiras nos logradouros públicos com direito à publicidade. Parágrafo único. Parágrafo único. As lixeiras poderão ser instaladas de fronte ao estabelecimento do interessado ou em qualquer outro lugar de sua escolha. Artigo 2. São objetivos do programa Adote Uma Lixeira. Um, preservar a limpeza. Dois, garantir bom estado de conservação das áreas de lazer e logradouros públicos em geral. Três, aumentar o número de lixeiras na cidade. Quatro, incentivar a reciclagem e melhoria da limpeza pública municipal. Cinco, reduzir as despesas do município com a instalação e manutenção das lixeiras públicas. Seis, estimular a parceria público-privado. Sete, conscientizar a população sobre a importância de ter uma cidade limpa em termos de higiene e saúde. Artigo 3. As lixeiras a serem instaladas e mantidas por empresas privadas, entidades sociais ou pessoas físicas do município obedecerão as seguintes condições. Um, estar em conformidade com a legislação municipal, especialmente aquela relativa ao uso do solo urbano, posturas e gestão de resíduos sólidos. Dois, localizar-se em locais desimpedidos ao acesso dos funcionários de limpeza urbana para coleta regular. Três, estar de acordo com as especificações técnicas de forma a impedir o vazamento de resíduos e o comprometimento das condições de salubridade e bem-estar da comunidade local. Quatro, não comprometer a livre circulação de pessoas e veículos. Cinco, deverão conter a inscrição. Adote uma lixeira com o número da lei. Preciso um, deverá ser respeitada a distância mínima de cem metros entre uma lixeira e outra, preferencialmente nas esquinas. Preciso dois, fica vedado consignar junto ao bem adotado a vinculação de propaganda de marcas de cigarro, bebidas, propagandas que até têm ao pudor, sigla de partidos políticos, seitas religiosas e nomes de detentores de cargos eletivos ou de candidatos. Artigo quatro, poderão ser afixadas nas lixeiras adesivos contendo o nome, logomarca da instituição ou empresa privada em inscrição. Adotamos essa lixeira. Artigo cinco, os custos relativos à instalação e à manutenção das lixeiras são de inteira responsabilidade das empresas privadas, entidades sociais ou pessoas físicas parceiras deste programa. Artigo seis, o lixo depositado nas respectivas lixeiras será recolhido pelo órgão competente do poder público municipal ou recicladores devidamente autorizados. Artigo sete, o poder executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo máximo de 60 dias. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário, vereador, o agir Salles Nemer, 21 de agosto de 2017. Autor do projeto, vereador Alain Miranda. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei 81 de 2017, de autoria do vereador Alain Miranda, que dispõe sobre adote uma lixeira e da outras providências. Em discussão. Vereador Alain, com a palavra. Bom dia a todos, público, presente, a imprensa, em nome aí do nosso jornalista Gerson Pedro. Agradecer a presença aí do pessoal da guarda, que daqui a pouco será contemplado aí com... Na verdade, nós faremos justiça daqui a pouco aí com o pessoal da guarda, né, Guedes? Comandante Guedes. Vou falar um pouco desse nosso projeto aqui. É um projeto que parece simples, mas é um projeto que está virando tendência aí nas administrações públicas do Brasil. Que é trazer a parceria privada para o setor público. Nesse caso, das lixeiras, a ideia é trazer uma empresa para que possa colocar o seu nome nas lixeiras e dar manutenção a elas em diversos bairros, né? Então, nós pedimos o apoio aí da bancada aí, dos nossos vereadores, para que possamos aprovar esse projeto importante. E fazer com que outras iniciativas privadas também venham participar aí do poder público. Isso tem acontecido no Brasil inteiro, é uma tendência, é um exemplo de modernização aí da administração. E eu peço que os novos vereadores aí venham aprovar esse projeto aí, que possamos colocar em prática em toda a nossa cidade. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Ainda em discussão, projeto de lei número 81.2.17, da autoria do vereador Alain Miranda. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é simbólica, corre o de Maria Simples. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado, em única discussão e votação, a secretaria legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito ao secretário Wilson Zufa que continue a leitura da matéria. Projeto de lei complementar número 23.2.17. Altera o anexo quinto da lei complementar número 382, de 1º de dezembro de 2016. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1, passo o anexo quinto, gratificação por exercício de função de confiança da Guarda Civil Municipal, lei complementar número 382, de 1º de dezembro de 2016, a viger conforme anexo da igual denominação da presente lei complementar. Artigo 2, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3, revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Barueri, 14 de agosto de 2017. Rubens Furlan, prefeito municipal. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 23 de 2017, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que altera o anexo 5 da lei complementar 382, de 1º de dezembro de 2016. Em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto em votação. A votação é nominal, o quórum é de maioria absoluta. Solicito a técnica que prepare o painel. Oi, oi, doutora. Quero aqui registrar a presença da doutora Regina, comandante da Guarda Municipal. Seja sempre bem-vinda, doutora, e parabéns pelo belíssimo trabalho. A secretária de segurança nossa aqui. A secretária de segurança nossa aqui. A secretária de segurança nossa aqui. Obrigada. A secretária de segurança nossa aqui. A secretária de segurança nossa aqui. Obrigado. Aprovado com 19 votos, com ausência do Rafa Gente da Gente. Pois não, vereador? Eu não comentei quando podia ser discutido o projeto, porque eu gostaria de ter justamente agora, nesse momento, depois de aprovado por unanimidade, essa justa correção que foi feita na Guarda Municipal, nos quadros da Guarda Municipal, porque antes existiam ali os cargos, porém não estava especificado o salário corretamente deles. Então, na verdade, o que essa casa fez foi corrigir o que estava, o que não estava atualizado dentro da Prefeitura, para que pudesse equiparar o salário e para que pudesse ser feita essa justiça com os comandantes. Aliás, quero cumprimentar aqui a doutora Regina, uma pessoa, acho que nessa casa aqui, ímpar. Todo mundo tem acompanhado o grande trabalho que ela tem feito à frente da Secretaria. Parabéns, doutora Regina. A senhora honra não só a Prefeitura, não só essa casa, como a cidade, as mulheres da nossa cidade, porque eu tenho visto aí, tenho acompanhado um pouquinho do seu dia, a senhora não mede esforços, não tem horário. Quantas vezes eu vi a senhora sair ali 10 horas da noite, 11 horas da noite ali da Secretaria, trabalhando, enfim, mais do que merecido essa justiça que foi feita aqui com a Guarda Municipal. Regina, meus parabéns, mais uma vez, pelo excelente e brilhante comando da Guarda. Quero aqui, também, em nome do comandante Guedes, aqui, cumprimentar todos os outros comandantes aqui e dizer que, graças a Deus, graças a essa casa, agora a justiça foi feita. Parabéns. Pois não, vereador Neto. Obrigado, presidente. Cumprimentar novamente a todos aí, nossos membros da casa, os nobres, pares, público presente e imprensa. Parabenizar, hoje, só parabenizar o nosso executivo, nosso excelentíssimo prefeito, pela atitude corretiva, né? Ele tem normatizando, ele tem deixando todas as instituições regulamentando corretamente, corrigindo algumas injustiças que vêm acontecendo, né? Que vinham acontecer na nossa cidade. Parabenizar a nossa secretária, Regina, pelo trabalho. Primeira secretária mulher da região oeste. É um orgulho, né? Para a nossa cidade e um exemplo de pessoa e secretária. Em nome dela, parabenizar toda a guarda, Guedes, nosso Cardoso e toda a equipe que vem aí desempenhando um papel muito importante. Notícias que nós vemos todos os dias em publicações são só prisões desses marginais que assim tentam prejudicar o nosso município. Parabéns, é mais que justa e obrigado ao nosso prefeito por esse projeto tão importante. Beleza, Neto. Só para me dar o último despacho do projeto aqui, aprovado em única discussão e votação, a secretaria legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Qual a palavra, vereador Alain Miranda, para justificar, né? Obrigado, vereador, presidente. Bom dia a todos. Novamente aqui, eu quero parabenizar aí a doutora Regina pelo grande serviço que tem emprestado aí na guarda. E eu estou justificando o meu voto aqui porque nada mais justo do que a guarda ter essa gratificação, esse reconhecimento. porque eu falo para todos aí que para mim, desculpem os outros secretários aí, mas para mim a Secretaria de Segurança vem sendo a secretaria número um aí da nossa cidade. Pode até causar um pouco de ciúmes aí, mas eu, de peito aberto, aí eu falo que a Secretaria da Segurança é que impactou a nossa cidade e nada mais justo aí. E agradecer também ao singela homenagem que foi prestado a este vereador. Eu ganhei uma camisa aqui e para simbolizar que nós, aqui da Câmara, nós vamos vestir essa camisa aí da guarda aí. E obrigado à guarda, aos anjos da guarda, por vestir a camisa da população. Um abraço aí, Regina. E parabéns aí a toda a corporação. Pois não, Jânio. Para você cabe bem a camisa do São Paulo, viu, Orlando? Do São Paulo. Eu vou dar uma camisa do São Paulo, você com o estidigo do Bambi. Mas eu quero aqui parabenizar o senhor prefeito. É dizer o seguinte, da justiça, né, que Furlan está fazendo, recentemente, feito com a, nossos agentes de trânsito, agora com a guarda municipal. E será um grande prêmio. Eu creio que logo em breve ele deve estar mandando para essa casa, revogando também a lei, aonde tirou ali o direito do triênio e o direito do 30% de escolaridade, de 30 e 20. Foi revogada a lei, me lembro. Espero em Deus que Furlan manda essa lei para cá, revogando essa lei complementar também. Para coroar de vez com o seu governo, que olha, para mim, não é surpresa, porque ele sempre, ele Furlan, sempre foi um governo voltado ao lado social. Mais uma vez, de parabéns ele, a sua equipe de jurídico, juntamente com a sua equipe de secretário. Mais uma vez, quero aqui, doutora Regina, agradecer a presença da guarda municipal em todos os cantos de Bari, em todos os cantos, todos os bairros de Bari. Agradecer pelo apoio que foi dado a nós, a comunidade imperial, no sábado agora, naquele evento, onde estivemos lá. E onde também pude contar e presenciar com a presença da nossa secretária, juntamente ali naquele comando, no sábado. Parabéns, guarda municipal. Mais uma vez, volto a repetir, a guarda municipal de Bari voltou a ser a guarda municipal de verdade. É isso aí, tamo junto, um abraço. Solicito ao secretário Wilson Zufa que proceda a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 24, barra 2017. Dispõe sobre a criação de cargos nos anexos que especifica Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri. Usando das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1. Ficam criados no anexo 6º. Cargos em extinção e extinção na vacância da lei complementar 381, de 1º de dezembro de 2016. Os seguintes cargos. 1. Um cargo de pedreiro, EQU. 2. Dois cargos de auxiliar e administração, EQU. 3. Um cargo de auxiliar e serviços diversos, E, EQU. E 4. Dois cargos de motorista, EQU. Artigo 2. Ficam criados no anexo 1, quadro de cargos, tabela quadro de magistério, cargos em comissão da lei complementar número 383, de 1º de dezembro de 2016, mais três cargos de professor e vice-diretor escolar. Artigo 3. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4. Revolva suas disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Barueri, 14 de agosto de 2017, Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei complementar 24 de 2017, de autoria do Prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre a criação de cargos dos anexos que especifica. Em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é nominal, o quórum é maioria absoluta. Solicito a técnica que prepare o painel. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aprovado com 19 votos, com a ausência do vereador Carlinhos. Solicito ao primeiro secretário que continue a leitura da matéria constante da ordem do dia. Novo vereador, Wilson Zufa. Projeto de lei complementar número 25, barra 2017. Altero dispositivos da lei complementar número 403, de 20 de 8 de junho de 2017 e da outras providências. Rubens Furlan, Prefeito do Município de Barueri. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. Pois não, Jânio. Jânio, com a palavra. Sr. Presidente, devido ao projeto, peço assim, cheia de experiência da leitura do mesmo, devido que o projeto é de conhecimento dessa casa, já é de conhecimento das comissões e que já foi lido também no expediente. Sr. Presidente, se vocês terem dispensado a leitura do mesmo. Atendendo ao pedido do vereador Jânio, coloco para aprovação da casa, com os vereadores, a dispensa da leitura. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado. Dispensado a leitura do projeto. Sr. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador Carlinhos, presidente desta casa. Qual a palavra? Presidente, só para justificar o meu voto aqui da guarda do projeto que passou, sou favorável, não votei que eu estava aqui atrás, recebendo uma ligação do prefeito Elvis de Santana, do Parnaíba. Inclusive, estender a todos os senhores vereadores o convite do Fórum GMI Gestão Municipal de Impacto. Vai ser amanhã, às 13h30 horas, no Auditório Green Valley, na Avenida Andrômeda. Estou transmitindo aqui o convite do senhor prefeito de Santana do Parnaíba, senhor Elvis, a todos os senhores vereadores. Obrigado, presidente. Diga-se de passagem, o prefeito Elvis tem feito, está fazendo um bom trabalho também lá em Santana de Parnaíba, não é, vereador Carlinhos? Como é que é aqui? Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei complementar 25 de 2017, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que altera dispositivos da lei complementar número 403, de 28 de junho de 2017, e da outras providências. Em discussão, não havendo vereadores que queiram discutir o projeto, em votação, a votação é nominal, o quórum é de maioria absoluta. Solicito a técnica que prepare o painel. a lei, que Ouv em o Aprovado, com 19 votos, com ausência do vereador Cascata. Solicito ao secretário Wilson Zulfa que continue a leitura da matéria constante da ordem do dia. Solicito ao secretário Wilson Zulfa que continue a leitura da matéria constante da ordem do dia. Artigo 1. A sala de reuniões da Câmara Municipal de Barueri passa a ser denominada Sala Vereadora Maria Evangelista. Artigo 2. Fica o Legislativo Municipal autorizado a confeccionar e afixar placa de identificação e homenagem na referida sala de reuniões. Artigo 3. As despesas com execução desta resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. Artigo 5. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador, o agiçaliznemer, 16 de agosto de 2017. Autor do projeto de resolução é o vereador e presidente desta casa, Sebastião Carlos do Nascimento. Carlinhos do Açougue. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de resolução número 3 de 2017, de autoria do vereador Sebastião Carlos do Nascimento, que dispõe sobre denominação da sala de reuniões da Câmara Municipal de Barueri e das outras providências. Em discussão, com a palavra o novo vereador Carlinhos. Senhor presidente, senhores vereadores, público, imprensa, os internautas que nos acompanham. Quero aqui, seu presidente, é rápido a minha passagem por aqui, é muito rápido. Quero só dizer que estou entrando com esse projeto de resolução e pedindo aos senhores vereadores. Temos, nesta casa de leis, hoje, 21 vereadores, mas tivemos no passado uma única vereadora mulher. Infelizmente, veio a óbito depois que entregou seu mandato, devido ter ali uma doença que, infelizmente, não conseguiu vencer essa doença. E ela entrou em óbito. Estou falando da vereadora Maria Evangelista. Uma mulher que tem trabalhado muito pela nossa cidade, tem lutado bastante pelos seus ideais e os ideais da nossa cidade e do povo da região também onde ela morava. E essa mulher, por tudo que tem passado na vida pública, ela conseguiu se reeleger por três vezes vereadora nessa cidade de Barueri. E eu queria, junto com vocês, também já tivemos no passado uma sala do jurídico nomeada, o nome do doutor Fábio, que foi um grande, um grande advogado nesta casa de leis. Infelizmente, também devido a um acidente, veio a óbito. E eu queria contar com os senhores para que nós nominássemos a sala de reunião desta casa de leis com o nome dessa mulher que tem feito um grande trabalho, que tem trabalhado ao extremo nessa cidade. E as mulheres estão conseguindo um espaço na nossa sociedade. Junto ao profissional, junto a tudo que desenvolve hoje, as mulheres estão ali colocando a sua bandeira. Então, por respeito à vereadora, por respeito a todas as mulheres do nosso país, por respeito a esta casa de leis, eu acho que é uma homenagem justa que devemos fazer à vereadora Maria Evangelista. Ela que foi do Democratas, era vice-presidente do Democratas na época e nos deixou com o seu falecimento. Sr. Presidente? Sim, vereador. Senhores vereadores, Sr. Presidente, público presente, imprensa, nossa querida secretária, Regina, secretária de Segurança do nosso município, que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Também o nosso comandante da Guarda Municipal, obrigado pela presença, sempre nos apoiando, sempre nos ajudando e os demais aqui. Sr. Presidente, o senhor foi muito... Vossa Excelência foi muito feliz com essa homenagem. Eu tive o privilégio de participar daquele momento muito difícil da Dona Maria, onde praticamente passava sempre em sua casa e tentando de alguma forma ajudar. Mas sabemos que tudo é da vontade de Deus, tudo é no momento de Deus. Deixou o seu legado, fez história. Teve uma passagem na qual eu sentei na cama com ela e ela começou a me mostrar algumas fotos, fotos das quais com o Bittencourt, com o Furlan, com toda a história dessa cidade. E eu tive o privilégio de poder participar com ela dessa casa e de ter tido projetos aprovados pelas mãos da Dona Maria Evangelista, que nos deixou saudade. Uma mulher guerreira, querida. Então, Carlinhos, eu só tenho que agradecer você por essa iniciativa. Se eu pudesse, eu votaria nesse projeto quantas vezes fosse necessário. Porque a Maria, ela tinha uma coisa muito especial nela. Ela era verdadeira. E se ela tivesse, eu acho que vocês que estão nesse mandato agora não tiveram a oportunidade de participar da Dona Maria em algumas reuniões, algumas discussões de projetos, onde ela colocava sempre as pessoas, a cidade, em algo muito importante. E eu tenho muito orgulho em poder ter participado, sabe, Cascada? Desse período com ela. Parabéns, vereador. Parabéns, ter meu voto favorável. Obrigado, vereador Robertinho. Pois não, vereador Cascada. Presidente, Carlinhos do Açougue, parabéns. Cumprimentar a Dona Regina, a primeira secretária mulher, secretária de Segurança Pública da Grande São Paulo. Da região oeste, né, Neto? Legal, parabéns, viu? Pelo seu trabalho, o Birantes, o Guedes, comandante da Guarda, público. Falar da Dona Maria é muito fácil, né? A gente fala de uma mulher guerreira, com um temperamento forte, mas muito verdadeira. E eu tenho muita saudade da Dona Maria, minha conterrânea, uma mulher baiana, nordestina, com aquele sangue de nordestino na veia, e que fez muito pela nossa cidade. Uma mulher que gostava do que fazia, não era, Chico? Foi nossa primeira secretária aqui da Casa de Leis. Eu tive o privilégio de ser vereador junto com ela, e aprendi bastante com a Dona Maria. Eu queria deixar uma sugestão aqui, Carlinhos. A Dona Maria, toda sessão, ela tinha um buclê de flor em volta dela. Como ela gostava de dar flor para os outros, não sei se vocês lembram. E que esse projeto vai ter meu voto favorável, o voto dos nobres pares. E quando você fazer a placa para pôr a placa da Dona Maria, peça para desenhar um buqueinho de flor em volta dela. Porque ela adorava a flor, né? Não sei se vocês lembram. Ela sentava e estava com o buclê de flor dela aqui, de lado dela. E é um privilégio poder votar num projeto desse. Mais uma vez, parabéns, vereador, pela visão, companheirismo. Isso, todas as mulheres de Barueri vão ficar muito gratas, porque vai ficar valorizada. E Dona Maria foi... Faz tempo que nós não tínhamos uma vereadora mulher na cidade, depois da doutora Ângela. Aí a Dona Maria voltou e eu tive esse privilégio de ser vereador com ela. Muito bem lembrado, uma homenagem merecida, merecida. E a família dela, os amigos, as pessoas que gostavam dela de verdade, vão ficar muito contentes, honrados e orgulhosos. Ter meu voto favorável e só deixar a minha sugestão. Vamos fazer a placa, faça a placa com a foto da Dona Maria e põe um buquê de rosa na placa. Porque ela deve estar muito feliz pela homenagem, onde ela estiver. E vai ficar mais feliz ainda de saber que lembraram das flores que ela tanto gostava de carregar. Valeu, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Cascata, pelas palavras. Realmente, vamos fazer essa lembrança com essas rosas no quadro, onde vai ser denominado a sala dos senhores vereadores. Pois não, vereador? Vereador Carlinhos, presidente dessa casa. Para a gente, nos traz aqui muitas lembranças, muita emoção. Fala a Dona Maria, uma das qualidades que ela tinha. E está aqui o vereador Zé de Mello, que não vai me deixar mentira em vossa excelência. E que falta hoje na política, não é, presidente? Palavra. A Dona Maria, além de todas as qualidades que ela tinha, até pela idade, ela convivia com a gente numa harmonia assim, que eu pouco vi. Porque nós éramos 20 homens, somente ela de mulher. E era muito engraçado, porque parecia que éramos 21 homens, né? A Dona Maria, ela era aquela mulher que se precisasse dar um tapa na orelha de um, brigar com o outro, ela era aquela mulher guerreira. Mas assim, de um caráter ímpar, uma pessoa que nos deixa muitas saudades, até pelo carinho que ela tratava a gente, porque ela tinha idade até de ser minha avó. Poderia ter sido até minha avó. Eu tinha por ela um carinho muito grande. A Dona Maria é aquela pessoa que quem não conheceu, olha, perdeu. Não é verdade, presidente? E quem conheceu a Dona Maria, pôde conviver, que nem a gente, que nem o vereador Robertinho falou que teve o privilégio aqui de conhecê-la, e de estar quatro anos com ela nessa casa, foi uma grande alegria. Ela traz a gente somente lembranças boas. Eu lembro que a Dona Maria, ela era do jogo, era muito engraçado. E ela, quando ela se posicionava, né, Carlinhos? Inclusive, às vezes, até contra alguma determinação que tinha do partido, ou contra qualquer coisa assim que não fosse dela, ela não tinha ninguém para fazer ela mudar de... aquilo que ela acreditava e aquilo que ela achava que era certo. Então, Vossa Excelência foi extremamente feliz, vereador Carlinhos, porque essa homenagem é uma homenagem até pequena pelo tamanho da Dona Maria, né? Ela merece muito mais do que essa simples sala aqui, vereador. E vamos pensar, inclusive, depois, falar com o prefeito, para ver se a gente consegue até arrumar uma homenagem maior para ela. Porque ela foi uma pessoa, realmente, que deixa saudades, e uma pessoa do bem. Uma baiana que nem disse o vereador Cascato, uma baiana arretada. Vereador, parabéns. Obrigado, vereador Fabião. Vereadora Maria Envigelista nos deixa muitas lembranças boas. Pois não, vereador? Na parte, não, vereador? Sim, vereador. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, agradecer a Vossa Excelência, parabenizar a Vossa Excelência, porque é meu grande amigo, além de ser colega vereador, pelo excelente trabalho que vem fazendo nessa casa. É um guerreiro, é um lutador. E também quero cumprimentar o presidente. Exercício, cumprimentar as senhoras e senhores. Sempre o Gerson Pedro é nosso mestre. Eu gosto todo jornalista. O Kim, que estava aqui também, meu amigo. O Gerson Pedro marca a história de Barulina, quase dar de jornalista, cumprimentar os demais jornalistas. Muito especial, com muito carinho, todos os vereadores têm. A nossa secretária, a doutora Regina, secretária da Segurança, bem como todo o comandante. O comandante Guedes foi meu aluno, que é um grande prazer. Comandante, parabéns. E o trabalho que vem fazendo no município, e todos falaram, eu peço até licença para me anteceder, é agradecer a doutora Regina, que eu precisei dela essa semana. Dei uma ligadinha que estava fazendo um assalto, a mão armada, a uma família que eu estava visitando, não aqui em Baruri, mas rapidinho liguei para ela. Nem lembrei que era em São Paulo. Ela falou, onde é, Melo? Era em São Paulo. Mas graças a Deus não ocorreu nada, mas muito difícil. Inclusive, eu coloquei meu cabeção lá, para ver que eles estavam todos armados, covardes, derrubaram uma menininha. E eu olhei assim, eles apontando. Felizmente, São Paulo é triste. E a maioria da gente observa que a doutora Regina não vem dando moleza, não. Parabéns, doutora Regina. Doutora Regina, eu venho olhando aí no todo o município, a guarda está em todo lugar. Eles não têm muita moleza, não. Eles vêm, aprontam aí, bem escondidinho, mas se pegar, já viu. Inclusive, parabéns pelo trabalho que a senhora vem fazendo na regionalice. Não para, não. Continua. Sempre que a gente fala assim, doutora, a gente pede para Deus proteger a senhora. Dá muita saúde, muita paz, que ele esteja em volta da senhora, que é um trabalho muito perigoso. Para ir toda a... O seu anjo, Deus e seus anjos. Para toda a guarda civil. E a senhora é uma secretária que realmente faz a diferença, a gente tem que falar. Eu me dou bem com todos os secretários, para eu e esse vereador. Eu gosto de todos, todos trabalham bem. A senhora está fazendo a diferença, nós temos o que falar. E também que os outros lutem para ser igual a senhora. Que a senhora trabalha para todos os vereadores. É uma ligadinha, a senhora está socorrendo a gente. Deu cinco minutos, três minutinhos. Ela ligou para mim. E onde é, Melo? É em São Paulo. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Muito obrigado para a senhora me socorrer. Naquele momento difícil, que eu não podia fazer nada ali. Só coloquei meu rostão para cima. Quando eu vi, foi um rapaz bem fortão, apontando o revólver aqui na minha cabeça. Eu falei, ele vai atirar. Não atirou. Mas eu tinha que falar aquilo que era um momento difícil. O meu colega Chico Vilela já passou por essas dificuldades. Sabe que não é fácil. Não foi aqui, foi em São Paulo. Uma família muito amiga minha. Quanto à Dona Maria, dúbia as diferenças. É uma alegria estar fazendo essa homenagem, através do carinho do diaço, com todos os vereadores. Deixar a marca administrativa dela, que é a lembrança, na nossa sala, do nome dela. É tristeza porque ela foi embora. Eu sei que ela está muito bem, mas a gente ficaria mais alegre, mais contente. Ela está no nosso meio. E não preciso falar muito, Dona Maria. Aqui, de todos que começamos o primeiro mandato com ela, tem o Jânio. Eu, infelizmente, só. Porque o Zé Baiano entrou no segundo mandato. Ele foi vereador pré-candidato. Nessa, infelizmente, o Zé Baiano perdeu, porque o pessoal não conhecia ela. Mas este homem aqui é outro guerreiro. É outro batalhador, é amigo, brincalhão. Sempre que tem que falar, fala igual a Dona Maria. Dona Maria, o que ela tinha que falar? Falava. Eu fico muito feliz. Sabe por quê? Eu acho muito importante a gente homenagear as pessoas vivas. Eu sempre falei, todos nós, não só eu, todos nós que estamos aqui, todos nós, desde o primeiro mandato, que sempre nós falamos palavras carinhosas, homenageamos Dona Maria Evangelista em vida. O amor que a gente tinha para ela e a reciprocidade que ela tinha com o outro vereador. Bonitas foram as palavras do nosso querido líder de governo, meu amigo. A gente chama ele o iluminado, que é bem iluminado mesmo. Que Dona Maria, lá, aos 21 vereadores, a gente contava 21 vereadores. A gente falava o que queria e ele entrava na farra. Eu lembro de um copo que foi quebrado, ela falou assim, ai, Melo, e minhas veias, e minhas veias. Eu nunca esqueço daquilo. Então, Deus que proteja onde ela esteja, que ela esteja muito guardada. Parabéns, vereador, por ter dado o nome dela a esta sala. E parabéns a todos os vereadores que vão votar. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui. O jornalista também, que estão me acompanhando. Muito obrigado, meus colegas vereadores. Vocês sabem que eu tenho um carinho e um amor especial por todos os vereadores. Mas, sempre eu tenho no coração, eu fico feliz pelo Reinaldo, pelo Alain, que foram meus alunos. Hoje são meus mestres. Eu vejo todos os vereadores novos fazendo um excelente trabalho e os antigos lutando aí, guerreiros que já estão acostumados. Todos. De coração, eu tenho um amor e um carinho especial para todos os meus colegas vereadores. Deus proteja vocês. E Dona Maria está lembrando e olhando por nós lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador Zé de Mello. Concede a parte, vereador, presidente. Sim, vereador. Agradeço, vereador, presidente dessa casa, Carlinhos do Açúcar pela parte. Cumprimento também a presidência, o Serginho, membros da mesa, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores presentes, a secretária, a doutora Regina, com a também cumprimento, o nome do Guedes, todos da Guarda Municipal. Quero, senhor presidente, primeiramente, cumprimentar a vossa excelência. Pela iniciativa. E depois, falar para a vossa excelência, falar da Dona Maria, a saudade que bate dela, né? Saudade. Quatro anos atrás, a gente estava caminhando junto, né? Ela firme, caminhando numa campanha, quatro anos, né? Três anos atrás. Quatro anos que vem, Nilton, desculpa. Uma campanha de deputado, né? Ela caminhou junto. Dona Maria também, que veio eleita ou reeleita em 2012, né? Aquele grupo junto com a gente. E tive aqui também, nessa casa, o apoio da vereadora, uma grande vereadora e amiga, né? Do jeito dela, né? Às vezes, da forma dela, às vezes dura, né? Doutora Adriana, né? Muitas vezes ali, ela vinha, aquilo que ela queria, ela firme, determinada, mas uma grande guerreira. Uma grande amiga, companheira, leal, e assim. Mas foi o chamado de Deus. E ela foi. E deixou saudade, muita saudade, e falta para nós, para todos nós, para essa casa, principalmente para a família, para a família, ali, do bairro, Jardim Mutinga, né? Principalmente. Mas é assim, ela cumpriu o papel dela. Parabéns, viu, presidente, pelo projeto, dar o nome. Mas acho que por tudo que a dona Maria fez, ainda é muito pouco, precisa pensar em algo maior para ela, para poder homenagear. Parabéns, viu? Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Chico. Segunda parte, vereador. Segunda parte, vereador. Quero aqui parabenizar ao presidente dessa casa, o vereador Carlinhos do Assuco, por esse projeto, e saber que a Maria Evangelista foi uma guerreira, né? Tive oportunidade de caminharmos juntos em 2010, na campanha para deputado, e ela realmente fez um excelente trabalho, e a gente aprendeu a admirar ela. fui algumas vezes na residência dela, vi um pouco da história da cidade, a história tanto do Mutinga como também do Parque Imperial, as fotos que ela tinha lá naquela casa, até do próprio Jânio, Zé Baiano, pessoas que fazem parte dessa história. Quero parabenizar e dizer, e fazer uso das palavras do Chico, que é pouco ainda, pelo que ela representou na nossa cidade, o que ela representou também pelo Democratas, o trabalho que ela fez, com excelência, uma mulher guerreira, que mostrou o seu valor, e eu, por ser jovem ainda naquele momento, na política, aprendi muitas coisas com ela, e eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por esse grande projeto de tão grande importância para nós lembrarmos de quem foi Maria Evangelista, né? Nessa casa, nessa cidade. Quero aqui também cumprimentar a Dra. Regina, parabéns pelo seu trabalho, ao Guedes, e estendo os cumprimentos a todo o pessoal da Guarda. Parabéns, presidente. Obrigado, vereador Rafa, obrigado. Presidente. Sim, vereador. Uma parte, por favor. Quero saudar a todos, uma boa tarde. Presidente, aqui em exercício, Sérgio Baganha. Vossa Excelência ficou bem na cadeira. Tem conduzido bem, com certeza está preparado. Se for chamado para essa função, está preparado. Quero cumprimentar aos demais pares, cumprimentar a todos os amigos que nos acompanham aqui no plenário. Doutora Regina, parabéns pelo trabalho, sempre pronta a nos atender, atender o munícipe da nossa cidade. Cumprimentar aqui o Guedes, comandante da Guarda, e assim cumprimentar a todos os integrantes da Guarda, os internautas que nos acompanham, a imprensa. Presidente, uma homenagem bastante justa, importante, Dona Maria, que era reconhecida ainda em vida, homenageada em alguns momentos, pela belíssima história de trabalho, pelos munícipes da nossa cidade, sobretudo, pelos moradores do Jardim Mutinga e região, Parque Imperial, Santa Cecília, São Vicente. E a Dona Maria, ela deixou para sempre registrado aqui na nossa cidade o trabalho que ela desenvolveu. e hoje a casa pode homenageá-la dando o nome à sala de reuniões. Então, parabéns pela iniciativa. De fato, eu tive o privilégio de ser vereador junto com a Dona Maria, ela que era a única mulher na legislatura anterior, que era responsável por organizar e ajudar aqui nos trabalhos, também aqui de uma maneira interna, mas sobretudo com o seu mandato pôde contribuir bastante com o município de Barueri. e eu pude aprender muito com ela. Então, foi um privilégio viver com a Dona Maria durante os quatro anos aqui nessa casa e com certeza, como o vereador Chico disse, vai fazer, está fazendo falta, né? Mas Deus, com certeza, deu um bom lugar para ela estar descansando e assim, ela deixou um legado e é importante nós lembrarmos daqueles que contribuíram com a nossa história. e esse projeto vem assim dar essa homenagem muito merecida e justa à Dona Maria. Parabéns pela iniciativa, parabéns a todos aqueles que puderem contribuir de alguma maneira com esse projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silvio Macedo. De acordo aos senhores vereadores que já discursaram sobre a vereadora, é um exemplo de vereadora a esta Câmara Municipal. Quero aqui, senhor presidente, encerrar aqui esse discurso meu, pedir os senhores vereadores, eu praticamente não tenho procuração dos senhores, mas posso quase que afirmar que os senhores votarão esse projeto e antes de me distribuir, quero cumprimentar aqui a nossa secretária, a doutora Regina, que faz um brilhante trabalho junto com a Guarda Municipal, como eu já disse cedo ao comandante, acordei de manhã já logo vendo a nossa guarda na televisão apreendendo uma pessoa que roubava os taxistas aqui da nossa cidade. Parabéns, doutora. É assim que tem que ser feito. Jandir, essa noite, infelizmente, tivemos lá um taxista que mataram no centro, né? Então, nós precisamos se unir mesmo contra esses atos aí e a Guarda Municipal sempre colocando aí o seu trabalho na rua e também correndo risco também, né? Então, que Deus abençoe vocês, Deus ilumine vocês que são pais de famílias, são pessoas que têm famílias, deixa crianças em casa, esposas e sai para a rua para defender o cidadão correndo o risco também. E quem pode proteger vocês é Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a senhora que comanda esse pelotão da nossa Guarda Municipal que proteja vocês. Obrigado, seu presidente. Carlinhos, quero parabenizar a Vossa Excelência também porque é uma belíssima homenagem à história da Dona Maria Evangelista se confunde com a história do Jardim Mutinga e também do nosso município. Então, nada mal imortalizar o nome dela nesta casa e futuramente também estar vendo aí um próprio público alguma coisa para homenageá-la. ainda em discussão e com a palavra o nobre vereador Zé Baiano. Com a palavra, Zé. Obrigado, seu presidente. Parabéns, Carlinhos. Dependesse de mim, Carlinhos, não era uma sala dessa casa que chamava-se Maria Evangelista, não. Era essa casa toda. Dependesse de mim, em vez de chamar sala, Maria Evangelista chamava-se Câmara Municipal Maria Evangelista. Aí, eu acho que era. Não é verdade? Porque para falar da dona Maria, eu fico muito à vontade. Muita vontade. Mudei lá para o Jardim Moutinho, eu era criancinha brincando com a Rêndio Alemã. Meia-meia eu mudei lá. E a dona Maria já morava lá. Só para vocês terem uma ideia, você está entendendo a quantidade de anos que a Maria Evangelista morou no Jardim Moutinho. E se tratando de política, aí dispensa comentário. porque o que tem no Jardim Moutinho tem a mão da dona Maria Evangelista e do Zé Baiano. E um pouco também o meu amigo Bidu. Bidu também tem na história dele. Bem depois, meu amigo Bidu. Mas ele também ainda faz parte da história do Jardim Moutinho. Entendeu? eu, ela, o Jânio, meu truto ali. O Jânio que quando tinha aquela enchente braba na Castelo Branco, o Jânio descia de lá num chevette velho que ele tinha, o tanque de gasolina era um bujãozinho de gasolina do lado dele, assim, dirigindo. Nem tanque de gasolina o carro tinha. E o Jânio ia lá ajudar nós. era eu, ele e a Dona Maria Evangelista. Falo pra vocês. Depois, depois não, bem antes. Nós saímos candidatos todos juntos. Só que o Jânio e a Dona Maria pelo PMDB e eu saí pelo PT. Fui bem votado, mais bem votado do PT, mas não consegui. Naquela época, 530 votos, tive votos de uns dois vereadores, mais do que ele. Eles entraram ali ou não. Mas, é isso aí. Isso foi em 88. Quando foi em 92, graças a Deus, eu saí candidato já pelo PFL, né? O atual democrata. Consegui ganhar. E de lá pra cá, eu não perdi nenhuma. A Dona Maria perdeu. Uma foi duas no mês, Jânio. A Dona Maria perdeu. Uma, duas. Duas, né? E eu, graças a Deus, de continuidade. Ela votou e ganhou de novo. Aí, Deus agora falou, Dona Maria, vem pra cá, que aí você já amassou muito barro no mutinga, já passou muita raiva por causa da oposição, que quando tinha cheio lá, só faltava engolir a gente. E o alvo era eu e ela, e eu e ela, que era vereador naquela época. aí Deus o levou. Eu aqui em público já pedi desculpa para os filhos, parentes da Dona Maria, os amigos, que eu não vim no velório dela, porque eu não estava aqui em São Paulo. Eu estava lá na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Aí, nós estávamos mexendo lá no celular, e lógico, o Brasil todo tomou ciência, e eu lá onde eu estava também. Mas não dava mais tempo, só se eu viesse de helicóptero. Como é que eu ia vim de helicóptero? Não tem como. Entendeu? Mais uma vez, eu peço aqui desculpa para os filhos, os amigos da Dona Maria, de não ter comparecido. Porque da história dela, Luizão, eu sei. Eu sei, da história da Maria Evangelista. A Maria Evangelista era empregada doméstica, cozinheira, era fazer isso aí. Aí fez que nem eu. Jogou, e ganhou. Igual eu fiz. Joguei e ganhei. Nós todos jogamos e ganhamos. E falo alguma coisa para vocês, quem joga não ganha. Tem cara que às vezes fala assim, eu quero ser candidato da vereadora, a prefeita, a deputada e tal, mas eu não vou ganhar. Para saber se ganha ou não, tem que jogar. Se não jogar, não vai ganhar. Então, mais uma vez, parabéns, Carlinhos. Carlinhos não está por aqui não, não é? Parabéns, Carlinhos. Deus te ajude. É bem-vindo, meu irmão. Comigo você pode contar, eu acho que com todo mundo. Agradecer a nossa querida Regina. Obrigado, minha joia. Obrigado, minha joia. Você aqui sempre é bem-vindo, o pessoal da guarda, meu amigo Guedes. Vou ficar no teu pé, Guedes. Ô, velho Guedes. Estou aqui agradecendo a presidente de vocês todos, mas vou ficar na sua bota. Você na frente e eu atrás segurando. Mas estamos juntos. Obrigado, gente. Desculpa se eu falei demais aqui. Mais uma vez, agradecer a todo mundo e pode contar com o meu apoio que nós estamos juntos. Vamos dizer, rapaziada, estamos juntos e embolados. Não é assim que fala? Senhor presidente, saudações palmeirense e a tudo nosso. Ainda em discussão o projeto de resolução número 3 de 2017. Com a palavra o novo vereador Jânio Gonçalves. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa, novo vereador Carlinhos do Açobo, nosso presidente, autor do projeto de lei, que leva o nome da nossa querida e eterna, eternamente, Maria Evangelista, nossa companheira, vereadora, companheiros da Baiano, Rafa, Fabinho, e demais vereadores. Eu que tinha que falar a Maria, já falaram quase tudo aqui, mas eu gostaria de lembrar aqui uma pequena passagem. Onde Maria Evangelista, na ocasião, nós apoiávamos a candidatura de Luiz Carlos Santos com o apoio da máquina era o candidato único de Baudioli pela máquina. Ela, por sua vez, Maria Evangelista, naquele ano, ela se comprometeu com o Alberto com o Alberto, o Alberto Carlos Gouldman, o Gouldman, o Gouldman, o Gouldman foi secretário de governo, no governo Quércia, no governo Montoro, e ela, por sua vez, se comprometeu em dar apoio à candidatura de Alberto Gouldman, a deputada federal. e foi sozinha, ela e a equipe dela. Não foi para desafiar Furlan, não foi para desafiar Jânio, nem Zé Baiano, não. Porque ela tinha um compromisso com o Alberto Gouldman. e aquele compromisso o senhor honrou. E, digo-lhe esse passagem, Alberto Gouldman só vem eleito, só vem eleito. E ele está em vida ainda, até hoje, ele pode testemunhar isso. São palavras suas. Eu vim eleito com o voto de Maria Evangelista na cidade de Bariuri. Foi com 480 votos que ele obteve em Bariuri. Foi o suficiente. É o que faltava para a legenda do PMDB em uma somatória em fazer Alberto Gouldman deputado federal. Ele se referia com orgulho e com o maior prazer. Então, Maria foi isso. Maria, para mim, foi um marte do Mutinga. O Zé Baiano fala que a Câmara aqui devia levar o nome de Maria Evangelista. Eu digo mais ainda, Zé Baiano, que Mutinga devia levar o nome em vez de ser Jardim Mutinga, passasse o nome de bairro Maria Evangelista. Que ali foi uma mãe, foi uma mentora, foi uma, juntamente com o seu ex-companheiro, ex-esposo também, que chegasse a divorciar no longo da vida, o velho Benedito, o Tito, que foi um grande PMD Vista, diga-lhe-se de passagem, mas fomos ali umas grandes fileiras. Vou perguntar para o Fulano, se pesa muito ao município, se não pesar muito, a gente vai mandar mudar o nome do Jardim Mutinga e põe o nome de Maria Evangelista. que o bairro todo se deve a Deus em primeiro lugar, se deve a essa grande guerreira que foi Maria Evangelista. Estamos assim já pensando em elaborar um projeto de lei, mas em conjunto com essa Câmara, não só um vereador, mas todos, para darmos aí, levarmos ao conhecimento do seu prefeito, darmos aí o nome do monumento que leva o nome daquela grande guerreira que foi Maria Evangelista. Tive grande passagem com ela, várias caminhadas, várias lutas, lutas pela direta já em nosso país, ela estava lá junto. Eu conheci Maria nos anos 80, eu já nos anos 70 eu já estava envolvido em movimentos pró-democracia, pró-anistia em nosso país, mas destacar que ela, naquele ano, ela também já andava junto com o Bittencourt, junto até mesmo com a nossa atual prefeito, Furlan, Faustino de Carapicuíba, Guaçu Pitério, de Osasco, Roberto Pitério, atual vice-prefeito e ex-prefeito da cidade de Jandira, juntamente com o companheiro Braz, Pascoalim, em memória. Essa foi Maria Evangelista, Maria Evangelista de Almino Afonso, de Severo Gomes, que nós temos fotos tiradas junto com ela, junto com Alice Guimarães, essa foi a companheira Maria Evangelista, que não foi só em luta por mutinga, foi em luta também pela liberdade de imprensa, pela liberdade, pela volta do exílio político, ela participou também dos movimentos. Então, para mim, Maria Evangelista, diga-lhe essa passagem, tivemos maus tempos, mas tivemos bons tempos também junto. Uma grande guerreira, uma grande companheira. Volto a repetir, é de competência dessa Câmara, levantar junto ao prefeito para saber se tem muito custo em mudar o nome daquele bairro. Se não tiver custo, quase algum, que mude-se e põe o nome daquela mulher. Pô, Rogério, mas tem gente lá que merece, mais do que isso, merece também levar o nome, merece. Mas Maria Evangelista pegava, Rafa, você nem desistia ainda, ou se desistia, ainda era criança. O governador Sérgio Paganha, Maria Evangelista carregava o pessoal dela, nas costas. Quando nem existia Castelo Branco, ela já estava ali no mutinga. Já estava ali lutando em prol dos menos favorecidos. Foi uma catadora de lixo, senhor presidente, olha o exercício. Juntamente com seu ex-esposo, o Tito, ela trabalhou, chegou a trabalhar no lixão de Osasco, ali onde hoje é o bairro Chapéu de Couro. Por muitas vezes ela era visto ali colhendo lixo, reciclando lixo para poder sobreviver e dar de comer para os seus filhos. Essa foi Maria Evangelista. É a história de Maria Evangelista. teve dois casamentos, teve três, não me importa. O que importa é o legado, o que importa é a história de que foi a companheira Maria Evangelista. Mãe de filhos maravilhosos, de filhos e filhas que têm história gravada. Uma das suas filhas foi mãe e professora, foi mãe e professor que eu quero dizer, porque ajudou a cuidar de um dos meus filhos que é o Levi. Levi, por dica de passagem, é de idade maternal, estava lá, Marisa, ou melhor, Marisa, não, era... José Baiano. Tem a Marisa e a... Como é que era o nome da professora, da filha da Maria? Na Marisa é que está aqui no Sameb. A Mara, muito obrigado. É a Mara, professora Mara, professora e mãe do meu filho, Levi, que ajudou da educação em criar meu filho quando o Parque Imperial sequer tinha maternal, sequer tinha um e-mail. Maria Evangelista para mim, diga essa passagem. Me lembro de uma passagem bonita também, vereador Serginho, presidente, exercício, novos vereadores, de uma passagem nossa no Palácio do Governo. Nós estávamos em campanha para vereador em 88. Eu falei para ela, Maria, vamos pedir ajuda ao governador o Quércio, porque o Quércio, porque o Quércio é o caipira, ele atende a caipira, porque não são caipira. Ela chamava, mas doido, como é que nós vamos lá, doido? Quércio não vai receber nós lá? Vai sim. Vamos lá? Vamos. Passado uns dois dias depois, fomos nós lá. eu liderando esse grupo, vereadora Maria Evangelista, vereador Noé Borges, vereador José Mendes, vereador Ceará, vereador Melão, vereador Gil Caruso, que era candidato a vereador. nós fomos lá pedir ajuda para o governador Quércio, porque nós éramos candidatos a vereador do PMDB. Chico Azevedo, do Belval. Nós chegamos lá no horário certinho. O caipira estava dando entrevista, gravando o seu programa. Bom dia, governador, que é todos na segunda-feira que você podia chegar no palácio do governo. Nove horas da manhã, o governador Orestes Coercio, em memória, estava lá, gravando o seu programa, que ia ao ar no outro dia. Bom dia, governador, na televisão e no rádio. E ele nos atendeu naquele dia. Eu falei, o que vocês querem aqui, meus vereadores, meus vereadores caipira de Bairi? Queremos a ajuda de vossa excelência, governador, para a nossa candidatura a vereador. E ali foi. Foi onde nós conhecemos o Alberto Gônio. Eu já conhecia o Alberto Gônio. Mas passamos a ter uma relação maior ainda com ele. Juntamente com o Silvério Gomes, com o Amino Afonso, e assim por diante. E desse grupo, meus companheiros, meus ouvintes, nove vereadores, desse grupo que lá foi nesse dia, só não foi eleito Chico Azevedo e Gil Caruso, que os demais foram todos eleitos vereadores, naquele ano de 88. E não foi conosco, Clarindo, e nem o Finado Creuso, nesse dia. Porque eles tinham um grupo deles e nós, eles já éramos vereadores. Eles já tinham, por isso dizer, um apoio da máquina. Nós não, nós estávamos começando, nós estávamos gatinhando. E nós fomos eleitos. Foi o ano que o PMDB foi mais bancada na Câmara de Bairi. Foi o ano de 88. Se eu não fuja a memória, foi nove, nove vereadores que nós fizemos. Então, para mim, isso é Maria Evangelista. Maria Evangelista que já chegou para lá, Castelo Branco. Maria Evangelista que já chegou conjuntamente com esse vereador. Nós fomos os únicos vereadores de Bairi a apoiar a candidatura de Luiz Antônio Freori. Na ocasião, o nosso prefeito atual, Furlan, tinha um compromisso com a outra candidatura e nós fomos os únicos vereadores, eu e Maria Evangelista, em apoiar a candidatura de Luiz Antônio Freori, filho, ao governo de São Paulo. E fizemos o homem eleito. Fomos para o segundo turno, aí sim, veio Furlan, veio todo mundo conosco. E fizemos Luiz Antônio Freori, filho, governador. Paremos a Castelo Branco naquele dia? Paremos. para receber o nosso futuro governador, que era Luiz Antônio Freori, filho, junto também com a sua esposa, doutora Ica. E assim por diante. Quem tem história, tem história. Quem tem legado, guarda para ti. Essa foi Maria Evangelista, uma grande guerreira, lutou pela água, lutou pela saúde, lutou pelo transporte, lutou pela educação. conseguiu levar a primeira escola de ensino fundamental para o Mutinga. No governo da oposição, vejam os senhores, no governo da oposição, ela já era a situação, porque ela lutava em pró. Na época, quando o Maluf governava, a ditadura governava, Maria já dava a cara para bater para o Jardim Mutinga. Foi Maria que pegou o menino fulhão, o taxista fulhão, e ergueu o fulhão, sacudindo o fulhão hoje, no Jardim Mutinga, e para o seu povo. Eis aqui o nosso futuro prefeito de maioria. Foi Maria que deu a cara para bater quando os militários vieram. Lá estava ela. Eu tive muito o que aprender com ela. Eu, companheiro Zé Baiano, que acabou de comentar aqui agora há pouco, mas, a princípio é isso. Me deixou muita saudade. Eu estive aqui no dia, ajudei alguns a compaçar o velório, e a minha participação eu dei para ela. É isso aí. Logo, logo, a gente também vai estar partindo para o outro lado. Espero que Deus me dê ainda muitos anos de vida, ainda, porque eu tenho mais uma criança que está vindo aí, que é sangue desse velhador, filho de Abraão. Eu espero que Deus me dê muitos anos de vida, ainda, para que a Índia possa ainda contar a história do Parque Imperial, do Mutinga, de Bariuri. Foi Maria Evangelista, o velhador, o presidente Sérgio Baganha, que encarou o regime em Bariuri. Encarou a antiga arena que deu a cara para bater e que não teve medo de encarar o monstruoso Munhoz Júnior, o monstruoso Munhoz, Alcílio Munhoz. Não teve medo de encarar a família Munhoz, que eram puríssimo levantadores da bandeira de Paulo Maluf e da arena em Bariuri. Essa foi Maria Evangelista. De tantas e tantas mais histórias que fogem a memória desse velhador agora, essa foi Maria Evangelista. Furnã, fica aqui um pedido desse velhador, meu prefeito, eu vou fazer. Troca o nome do Mutinga, que Jardim Mutinga leva por cada estrada do Mutinga, estrada do Mutinga, que liga Osasco com São Paulo, vai parar na Pirituba. É por isso que levou o nome Jardim Mutinga, que Mutinga hoje é dividido em quatro bairros, São Vicente de Paula, Santa Cecília, Petrobras e Jardim Mutinga, agregado num só. Então, por que não colocar o nome de, em vez de ser Mutinga, bairro Maria Evangelista? É com muita honra. É com muita honra. Grande guerreira, grande amiga. Pois não, quer agradecer o pastor Josias e o meu amigo Toninho, aliás, o nosso amigo Toninho Gatão. O pastor Josias é do Rio de Janeiro, que ele ali é. Falou, meu irmão, obrigado pela visita da casa, junto com o nosso grande amigo ali, nós conhecemos ele como Toninho Gatão. Ele tinha um salão de festa, e o pessoal chamava ele de Toninho Gatão por causa do salão de festa. Mas, o Gatão morreu, né? Está sério. Mas continua um Gatão com dois metros ali quase de tamanho. Obrigado, pastor. Um abraço e vamos torcer que o Rio de Janeiro se ajeite rapidinho, que está demais, né? Onde se enterrou o centésimo policial militar fora os agentes de segurança e os policiais civis, que já é quase um 125 por aí, não é não? Vamos torcer e rezar para que o Rio de Janeiro volte para o seu lugar. você está entendendo? Obrigado pela visita, obrigado, Gatão, que Deus ajude vocês. Sejam sempre bem-vindos aí, pastor Josias, e o nosso, meu amigo aí, Toninho Gatão, que não é mais Gatão, Toninho, né? Sejam sempre bem-vindos. Isso aí. Em discussão ainda o projeto de resolução número 3 de 2017. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é nominal, o quórum é de dois terços. Eu solicito a técnica que prepare o painel e a presença dos vereadores aqui para votar essa homenagem muito importante para esta casa. Me perdoa, que é estado emocional da gente, e o negócio que o Tren que descolgou aqui deu uma maria para mim é mais do que isso. é o meu sim dez vezes para ela. Aprovado, com 21 votos favorável a esse projeto de resolução, a Secretaria Legislativa para baixar a competente resolução. Esgotada a matéria sujeitas à deliberação pelo plenário, declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase da explicação pessoal. Solicito ao secretário Wilson Zufa que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a explicação pessoal. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Cascata, vereador Fabião, vereador...